E você falou que acabou almoçando agora há pouco aqui, né? Foi picanha, né? Que você falou? Picanha do Lula? Pelo menos na hora do almoço aqui da CPMI, o Lula pagou picanha pra alguém, né? É verdade? Ficaria em silêncio. Dá um sorrisinho se for verdade. Ficaria em silêncio.